Hoje eu olhei pra você e vi a beça, o gozo, a ginga, a luz, o som, a festa Reparem cortes de cena, ponta, ponta, mesa Recorte inteiro de um amor completo Só falta pelo menos um passo torto em cena Não vou dormir, já vi, tô nessa Eu já deitei no seu sorriso Se você não sabe, deixa eu ver pro risco Então fica à vontade Viu em casa, viva, tá de cara e coragem Salta esse seu muro e põe os pés nessa viagem Eu já deitei no seu sorriso Se você não sabe, deixa eu ver pro risco Então fica à vontade Viu em casa, viva, tá de cara e coragem Salta esse seu muro e põe os pés nessa viagem Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Pela forma como se segue o tempo A nuvem pode ser que vai chover e não vou me molhar Toda pressa é inimiga do cuidado E hoje eu quero, amanhã te quero, eu posso esperar Eu hoje tô bem Quero ser o seu bem Solta a mão do vão, vem, do vão, vem Por suposto que não transpareço Mas eu já rezei intenso Hoje pro seu santo me guardar Zerei as moedas, o desejo pra você me dar um beijo De se embolar Eu já deitei no seu sorriso Se você não sabe, deixa eu ver pro risco Então fica à vontade Viu em casa, viva, tá de cara e coragem Salta esse seu muro e põe os pés nessa viagem Eu já deitei no seu sorriso Se você não sabe, deixa eu ver pro risco Então fica à vontade Viu em casa, viva, tá de cara e coragem Só deixa seu muro e põe os pés nessa viagem Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar